Eu vejo um espelho e choro de saudade embaixo do chuteiro Eu tenho solidão pra viver, eu tenho paixão no lugar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra viver, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco brado Ela tirou o corpo de um lado e fechou a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Como cama nova escrava, sai dessa coração Coração, você bateu em porta 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 Que eu não saio de mais Eu quis ser justificado E o amor mais feliz ser assassinado Eu me dei Apagaram meu pecado Eu morri Eu me morri sem cruzar o mar perfeito E não der cair na terra de joelhos Eu me dei Pega aqui com os meus leves Diante do direito Eu me morri Há dez mil anos atrás Eu nasci até esse mar E não tem nada desse mundo Que eu não saiba de mais Eu me morri Eu me morri Há dez mil anos atrás E não tem nada desse mundo Porque eu não saio de mais Eu me abri As velas acenderem para o Guarapá Viva a glória Têm escadas de Guarapá E com dináculas de